Vou colocar um pepino, vou botar aqui um sanduíche, olha só. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal se você está pela primeira vez e muito obrigada para quem já me acompanha. Eu sou a Cirlei do canal Dicas de Bem Viver e hoje eu estou aqui para te apresentar uma receita muito gostosa, saudável e econômica. Então acompanhe comigo que eu vou te mostrar como fazer uma receita de requeijão de inhame. Vamos lá? 4 gramas de sal. O sumo de um limão pequeno de 3 a 5 ml. 2 gramas de alho. 7 gramas de levedura nutricional. 32 gramas de azeite de oliva. E 200 gramas de inhame cozido. Misturar os ingredientes. Vamos pegar os 200 gramas de inhame. Misturar o azeite de oliva. A levedura nutricional. O alho. O sumo do limão. E em sal. Vamos bater. Então está aqui o nosso requeijão. Está pronto. Olha que consistência deliciosa. Bom gente, a parte mais gostosa chegou, que é a parte de experimentar. Vamos lá? Sugestão. Podemos comer com abobrinha, com pepino, com pão, com biscoito. Aqui tem um biscoito de polvilho. Aqui temos um pãozinho de pasta de amendoim. Então, vamos experimentar com todos eles, para ver como fica. Vamos começar por esse aqui. A gente pode fazer, inclusive, um sanduíche. Colocar aqui uma abobrinha. Passar mais um pouquinho. Colocar um pepino. Montar aqui um sanduíche. Olha só. Muito bom. Podemos fazer a mesma coisa com o pão. Na abobrinha. Mais pastinha. Pepino. Se tiver um tomatinho também, fica muito bom. Mais pastinha. E o pãozinho. E aqui temos um sanduíche. Hum! Hum! Muito bom. Gente, o requeijão serve tanto para cobertura, para passar em alguma coisa, como pode ser usado como recheio de pastéis, de risoles, de empadas, de quiches, de tortas, de pastéis de forno. É, você pode usar como creme para um risoto, com arroz. Pode usar para massas, para temperar as massas também. Ó, está maravilhoso. Depois só corta um temperinho verde por cima, um alho e poró e fica um prato maravilhoso. Então, fica a dica. Se você gostou, dê um like, dê um gostei, joinha. Multiplica para os amigos, porque eu tenho certeza que eles vão adorar. Quem tem problema de lactose, quem não come nada de proteína animal, é uma ótima sugestão. Um prato incrível. Você pode fazer lasanhas, inclusive. Pode rechear lasanhas. Fica muito bom. Compartilha e também não esqueça de acionar o sininho para receber todos os vídeos que eu posto. Gente, muito obrigada por quem está aqui no meu canal e participa sempre e me apoia. Eu conto com vocês para que o canal cresça. Muito obrigada. E se tiverem alguma sugestão e quiserem me contar quando fizerem o requeijão, como ficou, o que acharam, e até propor alguma receita para que eu faça aqui no canal, eu ficaria muito contente em replicá-la. Muito obrigada e namastê.